Ai meu Deus do céu Porra, vamos porra, vacinar no parque Deixa o like Não porra, vacinar no parque Deixa o seu like, a barra aqui tá muito boa Agora é uma parota Ai que vontade de comer beijudo Cadê o queijo? Esse meu pelo tem ojo porque sempre é cabelo Vovó não faz assim, tu vai com isso mesmo Tá tentando o meu lanche terminar Me dominar um miojinho bem gostoso Eu tenho Vovó não desperdiça alimento Me confundi com isso de novo Agora jogou fora um miojo Melhor em descansar eu faço outro Ele vai não comigo Com pra ongo Meu Deus tá em perigo De novo Quem deu limpar Eu fiz esse o outro É isso que eu fico nojo É isso que eu fico nojo É isso que eu fico nojo Melhor em descansar eu faço outro Vamos fazer outro mesmo Wilson Totaal Inscrevam-se Tchau, tchau.